A reunião foi rápida. Em cerca de uma hora, os senadores votaram requerimentos para ouvir testemunhas e analisaram a nova licença médica do senador Delcídio do Amaral. No dia do atestado, dia 18, o senador Delcídio estava dando uma entrevista na TV Globo. No mesmo dia do atestado. E também no período que ele estava enfermo, conforme no período anterior, dia 13, ele diz na revista Veja, que ele estava numa carreata em São Paulo, numa moto. Ele dirigindo a moto, ele não tirava nem o capacete para não ser visto, para não ser utilizado. Ou seja, de repente ele está enfermo para a atividade dele, mas para dar entrevista não. E o próprio atestado dele diz isso, que ele está para as atividades profissionais. A ausência hoje do senador não prejudica, como já foi dito pelo senador Lazier, e como você tem conhecimento, o rito administrativo e o rito que temos que seguir. Obviamente, a partir de agora, o relator dá sequência à instrução do processo, chama para ser ouvido pelo Conselho as testemunhas que entender por bem para instruir o processo. A defesa de Delcídio ainda tentou suspender a reunião, mas o pedido dos advogados foi rejeitado. A ausência do senador Delcídio do Amaral na reunião desta quarta-feira não deve alterar o ritmo dos trabalhos no Conselho de Ética. Na próxima semana, os senadores querem ouvir os depoimentos de Bernardo Cerveró, do ex-chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, e do advogado Edson Ribeiro. Os três participaram com Delcídio da reunião gravada por Bernardo e que levou à prisão do senador. No dia 7 de abril, o Conselho de Ética vai tentar mais uma vez ouvir o senador Delcídio do Amaral. Ele poderá comparecer ao Senado, fazer o depoimento por videoconferência, ou um grupo de senadores irá ouvi-lo onde ele estiver. O Conselho também decidiu que só aceitará um novo atestado se for de uma junta médica. Como ele já deu dois atestados com um só médico, e que o princípio básico do trabalhador é que o primeiro 15 dias você pode dar de um médico, o segundo é junta, também que seja submetido a uma junta. Então essa é a nossa preocupação para que o processo não pare e que tenha um custo normal.